Já ocorreram diversos casos em que animais misteriosos surgem do nada, como se materializassem de forma instantânea, ficando como se estivesse vigiando determinada pessoa, desaparecendo da mesma forma como surgiram algum tempo depois. De onde viriam essas estranhas criaturas? E qual seria o seu objetivo? A história que contaremos hoje é de um desses casos assustadores e fascinantes. Espero que gostem! Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. Era tarde da noite quando houve um apagão e tudo ficou às escuras, sendo que nós estávamos na casa de meus tios, trancados em um quarto fazendo bagunça. Então, assustados, todos nós nos unimos no quarto onde estávamos, quando de repente um enorme gato com aparência muito estranha apareceu do nada. O estranho é que não haviam animais na casa. Começamos a gritar desesperados e nos abraçamos de tanto medo. Aquele gato andava de um lado para outro, sempre nos olhando. Não meava e nem saía do lugar, como se estivéssemos nos vigiando, para que não corrêssemos. Ele continuou naquele ritmo e nós ainda estávamos muito apavorados, gritando de tanto medo, até que a luz voltou. Então, destrancamos a porta ainda com medo e corremos para fora da casa imediatamente, pois o gato havia sumido após a luz voltar. Contamos tudo para nossos pais e os mesmos ficaram impressionados com o relato. Após isso, nunca mais nos trancamos em local algum, muito menos naquela casa. E espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo.